E aí galera, beleza? Sensei DC aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e hoje nós vamos fazer o teste aqui do microfone Behring C-1U que ele tem o conector USB ligado direto no PC e pra fazer um teste de comparação, que assim, é até um pouco de sacanagem mas é o que a gente vai conseguir o melhor possível, eu vou utilizar o meu PX-21 que até hoje, depois de 10 anos, quase 10 anos, ele ainda é um dos melhores microfones infelizmente não acham mais pra comprar, os últimos que achavam era da China por R$400 e se você quiser um microfone bom de headset mesmo, você tem que desembolsar em mais de R$1.000 e compensa mais você comprar um microfone condensador ou até mesmo um dinâmico no entanto, como eu tenho já esse headset, vamos fazer essa comparação aí e aí vocês dizem aí qual que vocês acharam melhor e eu vou deixar aí também meu parecer no final do vídeo depois eu vou fazer também só um review do C-1U e vou fazer um review do PX-21 que eu não fiz no canal apesar que quase ninguém vai querer ver porque, igual eu falei, não acha mais pra comprar não tá mais no mercado então vamos lá, vocês já estão escutando o áudio do C-1 só que tá com um tratamento no OBS então nós vamos tirar esse tratamento aqui e escutar o ruído em volta porque ele é sensível e ele capta o ruído ao redor apesar dele ser direcional essa parte que é onde tá o escrito dele é onde a voz é captada ele é um microfone condensador então ele é mais sensível recomendado mais para um estúdio tanto é que a pessoa que eu comprei ele vendeu porque ele utilizava ele numa cabine ele mudou de casa e não tinha mais a cabine pra usar ele é músico então se ele ligava ali num amplificador pegava o som da casa inteira ainda mais que era uma casa conjugada então vamos entrar aqui em filtros e desligar os dois aqui já estão escutando né olha como fica tremendo ali eu tenho aqui um depois tem até tem alguns vídeos mostrando minha case eu fiz um case mod e eu não coloquei a tampa acrílica e eu tenho uma duas três quatro cinco fãs sendo quatro de doze e um de quatorze e o que acontece ah não tem os da placa de vídeo mas a placa de vídeo ele não tá funcionando agora então não tem ruído e o bom também é que não é HD é SSD também já diminui o ruído mas mesmo assim tá alto porque eu deixo ele aqui em cima e todo mundo sabe quando você coloca o som numa parte superior tende a espalhar mais no ambiente então eu peguei esse microfone para amenizar a situação do PX porque o PX21 ele é bem mais sensível já a fragmenta dele é mais aberto então ele pega além do que o C1 porque o C1 ele é direcional para cá o PX21 o microfone dele pega tudo mesmo tudo que tá em volta tanto é que quando eu falo vocês vão ver eu vou colocar ele para frente porque para colocar ele virado para cá tem que colocar uma espuminha até assim já tem que colocar uma espuminha então eu não recomendo utilizar se você tiver um desse colocar ele virado porque vai ficar tudo estourado e capta vizinho bicho latindo a 2km é uma confusão aí eu falei vou pegar um microfone melhorzinho aqui até porque eu recebi do canal e aí a gente consegue uma qualidade superior e sim eu achei ele um pouco superior do que esse aqui nada assim no gritante mas tem uma melhora de qualidade então vamos agora para o PX21 estamos agora no PX21 ele está com tratamento também e depois eu faço o teste dos dois com tratamento para vocês estarem escutando fazendo a comparação então eu vou também tirar o tratamento e vou modificar aqui alternar os microfones provavelmente você já deve estar escutando muito mais alto o ruído da ventoinha das ventoinhas do meu computador e vai ficar mais nítido ainda na hora que eu fizer alternar aqui para o C1 e a gente pode também analisar os gráficos ali vou ficar quieto aí eu vou mudar para o C1 vou ativar os dois na verdade que a gente vê essa questão de ruído como vocês puderam ver o ruído do C1 é um pouco menor do que o do PX21 tanto que tem um problema que as pessoas às vezes reclamam é a questão do C1 ter uma captação muito baixa então você tem que falar mais próximo sendo que o condensador fala que é bom você falar três palmos mas no caso do C1 se você fizer isso você vai praticamente quase não ter áudio principalmente o de voz talvez se tocando instrumento um violão aí faz sentido três palmos mas a voz é recomendar você falar em média de um palmo que aí fica bem bacana ainda mais melhor um pouco mais se você tiver sem pop filter estou tentando falar na diagonal para não ter esse problema e agora eu fui para o PX21 vocês podem ver lá bem mais sensível ele passa direto ali do amarelo e vamos ativar os filtros dos dois agora para vocês estarem escutando como fica com o filtro dos dois o PX21 já está com o filtro e vamos agora ativar também o filtro do Behring Behringer C1 e aí a gente vai para o Behringer eu resolvi fazer esse vídeo agora porque eu vou pegar o PX21 e vou levar ele para a sala que eu vou utilizar ele para fazer stream com meus consoles porque eu estou utilizando um microfone de fone lá com uma placa de som da Sony do que veio junto com o headset silver e não é tão legal então já que eu estou com um microfone bacana aqui para poder estar utilizando para os vídeos e streamer vou levar esse aqui vou levar o PX21 lá para a sala e aí eu vou depois eu vou ver se eu arranjo outro headset mas no momento eu vou usar esse SHF1900 também um fone antigo não é só coisa antiga todos esses equipamentos aqui eles tem aí no mínimo cinco anos pronto está ativado o Behringer Behringer C1 aqui e as considerações são o seguinte que da minha opinião vocês podem aí deixar embaixo sem problema nenhum eu tenho no canal se vocês procurarem aí em 2018 finalzinho de 2018 eu utilizava um microfone dinâmico igual eu falei o dinâmico ele captura justamente apontado e é um microfone muito vagabundo da Tectoy onde eu fiz uma adaptação ali para um conector 3.5 para encaixar na placa de captura do meu antigo headset silver e se vocês forem ver ficou muito bom eu entrava no CS por exemplo na Cal aí o pessoal já falava que voz é essa e porque ele puxa bastante o médio minha voz não fica uma voz original mas deixa uma voz com presença e depois daquilo eu peguei o PX21 porque eu estava precisando de um headset eu estava utilizando aquele microfone e esse fone aqui da Philips que eu mostrei para vocês mas estava dando muito problema de interferência ali às vezes eu tinha que ficar mexendo no conector e aí eu falei não está ficando chave vamos pegar um aí eu achei esse PX21 no preço bom há dois anos atrás usado foi R$180 R$190 uma coisa assim e aí eu fui adquirir ele e não arrumei o Tectoy então eu tentei arrumar ele de novo e não consegui aí apareceu esse C1 aqui na cidade por R$250 eu falei não então eu vou comprar ele eu particularmente talvez eu depois pegue um outro dinâmico eu faço enrolo nesse não sei porque esse tipo de microfone que é no caso o condensador C1 foi até o que o rapaz que vendeu falou ele capta muito ruído no OBS fica até legal com o tratamento mas não fica assim em 100% ele é bacana para você utilizar em um estúdio aonde ali você não vai ter problema com ruído então aqui para mim nesse quarto aqui onde eu gravo que eu tenho logo uma janela aqui do lado já tem um som externo aqui do lado de fora eu tenho criança em casa eu tenho dois cachorros tem galinha tem galo que passarinho começa a cantar cedo para mim o melhor foi o dinâmico e mesmo sendo um microfone de má qualidade ficou bom vou tentar deixar o vídeo para vocês de algumas gravações com ele no caso condensador esse no caso C1 eu achei ele bom ele tem uma captação menor então assim consequentemente o ruído é um pouco menor mas o som dele é mais baixo o único problema dele é ter que utilizar um pop filter para tirar o P e não posso colocar uma espuma porque ele já é um microfone relativamente baixo e a espuma vai abafar então vai ter que ser um pop filter vou ter que ver como que eu resolvo ou eu aprendo a falar nele sem direcionar a boca para ele em comparação com o PX21 o PX21 ele pega muito som do S C você sente que o microfone dele é mais aberto ele pega muito agudo os sons mais finos ele capta bastante então assim quando eu falo nele faço um vídeo depois vejo um vídeo com o C1 a gente não nota tanta diferença mas quando eu saio desse para esse eu vejo que o meu médio da minha voz é melhor no C1 do que no PX21 apesar que o PX21 para um headset é assim impressionante o microfone dele o problema do PX21 é essa captação de áudio muito alta que acaba o agudo saindo muito e o C e S fica nítido parece que às vezes eu sou até carioca já o C1 ele tem um médio com uma presença maior não tanto igual o dinâmico e eu acho a sensibilidade dele razoavelmente boa ele não é aquela coisa estourada o ruído dele dele mesmo interno é quase que zero e a captação externa é um pouco baixa mas eu não recomendo utilizar ele se você não tiver um estúdio ou se você não tiver aí como fazer o tratamento de som de forma que você não perca tanta qualidade né porque eu noto que eu perco um pouquinho de qualidade com esse tratamento de ruído então é isso galera eu espero que vocês tenham gostado aí qualquer dica dúvida que vocês tiverem pode deixar porque eu sinceramente eu não sou nenhum profissional com relação a sons a única coisa que eu faço que eu mexo com gravação há oito anos prende bastante coisa mas ainda tem muita coisa para me prender então eu não tenho muita noção de teste ainda mais que eu não tenho um estúdio o que eu tenho aqui é esse quarto com tudo aberto e eu tenho que me virar com essa questão de ruído e eu creio que a maioria das pessoas que buscam um microfone USB USB igual o C1 ou um headset com microfone elas buscam melhorar a qualidade para fazer algum vídeo seja vídeo aula seja para o YouTube seja para outra plataforma seja para poder dar aula ou estudar ou cantar não sei mas eu não tenho muita experiência então se você quiser algum teste aí e lógico vai ter que me dar a dica de como fazer mostrar como eu devo fazer pode deixar aí que eu tentarei trazer para vocês na maior boa vontade se inscreva no canal se você não é inscrito ative o sininho de notificação e valeu galera